E esse quadro é o que está no L né, vou entrar no Fernando aqui ó Tá do lado Tá do lado Pode respawnar, respawn em geral, bora, bora, vai Vamos lá em Alpha, vamos em Alpha, vamos em Alpha Vamos um pouquinho para frente, acerta o L E ele acerta nós também Você quer que eu chegue mais um pouquinho para frente? É um pouquinho só Olha, pode alcance, tá bom, tá bom Agora ele pega nós Olha o jato, olha o jato Extintou, extintou Vai, 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 vai Desce muito rápido O L tá vindo em mim, usa a igra Calma, 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 a gente não morreu ainda O jato levou uma igra, tá expostado Ele acertou de novo Ahm, matou Já caiu, já caiu Já caiu O que é essa? O que é essa? Não deu muito certo, o jato já chegou rasgando Não pegou todas as bandeiras Não pegou todas as bandeiras, com a vontade É isso, tudo certo Já peguei aqui sangrar A Delta tá caindo, tá vindo direto pra mim Acertei o tanque Ah, o tanque me matou Ó, caminhão, caminhão, caminhão É, eu tô sem RPG, tô sem RPG aqui, tá sem RPG aqui vai fazer um caminhão aí Eu vou mandar no caminhão. É, só esse caminhão e eu vou entrar. Aviso que eu vou entrar. Pera aí que eu tô meio baixo. Vai, vai, vai. Pode, pode, pode. Vai, agora explode esse caminhão. Desculpa esse caminhão. Já acertei, já. Nossa, desculpa. Um pouquinho pra frente eu acerto ele. Vou mandar um tanque da Brava ali, ó. Um tanque da Alpha ali, ó. Ah, Brava, Alpha. Vai, vai, vai. Ah, bota a TV. Ah, ele escondeu bem na hora, que safado. Acertei ele. Mano, já atingiu no desertado. Lá pela beira do mapa e baixa ainda. Ó o TV vindo. Isso significa que o safado de alcance. Vou atacar, vou atacar o tanque aliás. Tirei 30 desse tanque aí de Alpha. Acertei ele. Já era o tanque. O tanque já era. Ó o TV vindo, Jonathan. Ó o TV vindo. Vai até fazer alcance. Beleza. Char e Delta. Char e Delta. Dessa distância, tem que sair. Não tem como fazer nada com ele. Chega pra frente, eu pego ele. Deixa eu ver. Acertar, vai acertar. Dá uma tirada, dá uma tirada. Tirei bastante do L deles. Ó o Jato, ó o Jato vindo. Como é que eu acertei, ó? Ajude, Jonathan. Ajuda o Jato. Volta o Jato, volta o Jato. Já assaltou o Jano. Jonathan, espere eu mandar o TV misso nele. Porque você vai dar o negócio e desligar o cara do tiro. Já era pra ele. Já era o L, L down, L down, L down. Matei o L. Boa. Já batei. Boa, Boa, Boa. Na Delta. Passou da mira da Delta. Você consegue ver a Delta? Nossa, você tá com a mira toda essa base. Ó, dois caras maracchegói, ó. Você pode ir, tá esforçado. Três, tem uma atrás da Delta. Agora você consegue ver a Delta? Não, não consigo não. Caminhão de lixo. Vou ficar parado aqui hoje. Peguei o caminhão de lixo. Tô vendo, ele pegou na Delta. Peguei Delta. Peguei o outro chegando dois. Tem mais, eles estão caindo paraquedas. John, você tá passando a Delta. É, sim, sim. É, a gente tá parado ali embaixo. Vai, não é, Charlie. Tá cheio de cara ali embaixo. Ó, tô esforçando todo mundo em Delta. Peguei o cara que ia matar o doente na Delta. Não peguei não. Não, não me mataram ele. O doente tá passando por cima da linda. Não é cumpreiro o doente. Tem que dar cobertura pro doente aí, que tá reparando. tem que botar aí ó Vou escutar, vou escutar, vai passar, vou escutar, vou escutar Peraí, vou, vou escutar Pega ele, pega ele rápido Eu vou, esqueci de novo de trocar rápido Vai O perdedor tá vindo cara Sim, calma Ele recuou, recuou, recuou Vai, vai velho, vai vai Troca, troca Ah, bravo Tem um attack na Alpha, dá a mira da Alpha Vai, vai Vai chegar lá não Tem dois tanks Tem dois tanks Tem dois tanks Já levou um diabo Já levou um diabo Ele levou Levou, levou sim, levou sim Ele levou pelo dano Eu acertei o L lá, ó o TV missus vindo O L tá sozinho, Jota Jonas Ainda não, a igra, uma negra Não, é o L L down, jato down Acertei o L L já era Tanque, tanque, alto e bravo Tanque, alto e bravo Pode dar uma ruxada mesmo Ruxa ali, ruxa baixa ali pra ajudar o menino ali, ó Boa Ah, ó, bravo, bravo Vai, vai, vai Se tiver, eu vou lá no meu vadeiro lá Vou lá no meu vadeiro, tá em essa, né Sem bala Tá escondeu, peraí Tá, vou atirar então Cuidado aí Tanto aqui, ó Bombardeio, vamos pegar o bombardeio, ó Bombardeio, vamos pegar o bombardeio, ó Objetivo bravo, está neutralizado Calma aí, preciso de carona Calma aí, preciso de carona Eu vou na raja da trisunha já, vale a TV da manhã Já era Morreu Vou salvar aqui, né Vou salvar aqui, né Vou pegar a Alpha Ó, tem cara em cima de Echo, cara em cima de Echo Echo Olha, ele já era para esse tipo, mas cadê ele Nossa, derrubou de kill aqui Dois Eu assisti essa drone, tá vindo aqui de cima Eu assisti essa drone, tá vindo aqui de cima Acertei, acertei o tanque que tá vindo Tomou, tomou a TV já Já tomou a TV, mais ou menos morre O TV voltou, o TV voltou, o TV voltou, o TV voltou, pula Vai, 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 vai Vaza, vaza, vaza Nossa, que merda Vai 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 Não deu, não deu tempo não Mas tá bom De boa De boa coach Pulo 3 Oi Esse TV tá bugado hein, sendo barco e de tudo Caralho ganha delezinho ali pra caralho Ele ia bem pra caralho Ele deixou esses 22 velho Bom Eu tenho uma igreja lá no L Acertou? Acertou mesmo Olha o tank, olha o tank Eu vou aparecer na foto só porque eu fizeram Porque ele já vem do lado de cada Três vezes que eu morri Eu dei suicide Tá vendo? Viva e leva e sou Vem cá Jonas Eu vou tentar aproximar mais Você vai na chave? Olha o jato ali Se ele vir em rédea eu tome a TV Se ele vir em rédea eu tome a TV esse jato Olha o TV vindo, eu to fazer alcance ainda O jato já soltou o game Olha o TV vindo Jota Fora de alcance Mas esse cara é ruim To exportando os tank já Tank exportado Nossa ai Quase acertei o jato Boa 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 Eu vou terminar na sua frente que doente. Vamos chegar, tô ligado. Acertei. Acertei. Tomou um TV também. Tomou. Já era. Já era. Passou. Dá a mira da brava, João. Eu caí, eu caí. Eu caí, eu caí. Eu caí, eu caí, eu caí. Peraí. Matei um. Peguei outro. Peguei, tu tá na delta, peguei. Eu tô escondido. Tô. Bravo, bravo. Agora tá caindo ali. Não tem o que eu tiro no da casa, ele brava. Acho que o bravo só tem. Tem nem dentro da casa, mano. Peguei. O cara tá tentando jogar em calma. Peguei não. Dentro da casa eu mando a brava. Não tem dentro da casa nem não. Já tá muito, é, é dois três. Eu tô mesmo na casa. Não tá pra mim não. Delta. Caraca. A gente tá em delta. Achei, achei um. Não, não sei. Peguei mais um. Jaca já era. Peguei ele. Delta, delta. Olha o caminhão de lixo, caminhão de lixo. Tem que ver aqui na alpha. Na alpha. Na alpha. Na brava. Tô mal aí, Jonas. Eu pedi pra você. Me dei a mira da brava. Tem um tanque lá. Vou dar um TV nele. A barulha. O TV não chega lá não. Já tá muito longe. Já não chega lá não. Tá muito longe. Os tanques, os tanques das bravas, Jonathan. Tem dois tanques na brava. Boa. Beleza, beleza. O cara do L deve ter levado uns 60. Então volta pro naviário. Tá bom. Tô bem. 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 Pega mais não. 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 Ah, tá do L ele caminou, man. Cês acreditam aí. Vou ficar tacando o tanque da brava. Mandando um tiro nele. Perfubar nele. Olha o Gipim. Olha o Gipim. Olha o Gipim. Boa. Já que não roubo. O que é da porta do... do caminhão de Stalin na... TV vindo. É, vamos tentar uma volta nessa. TV vindo, TV vindo, TV vindo, TV vindo, errou, já tá caindo, já tá caindo, ó o jato vindo também, nossa, eu tava com medo do TV, cara, tava me dando pro L, tô mal aí, recorregou, eu tava na mira do L, nossa, mano, tem muita gente aqui na Alfa, velho, caralho, nossa, eu não acertei esse L, velho, me fala, não guarda esse, acertei, Loi, acertei, 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 mas nós caiu, vai, 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 vai do L, vai do L, pra gravar um pouquinho aqui, porque esse foi ele, É o L, tá fora de alcance o tanque na alfa tanque na alfa 3 tanque na alfa doido TV vindo na próxima acerto ele eu pegando o jato nossa quase acertei o jato velho, você é louco cachoeira caraca mano, se eu sair aqui você não for só um e pra cacete o jato pegou muito ó, vai cair já vai cair já o jato olha ele, olha ele ele ia tentar fazer um pecado olha ele, vamos puxar ele juntos puxar ele 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 eada e É eco em cima da eco G G